Não tem cansaço, o importante é agradar o nosso público Então, tá bom O Rafa, eu vou pedir Um pouquinho depois pra eu colocar uma musiquinha no fundo Pra nós, do Rafa E nós vamos se ouvir e vamos despedir do Rafa Porque o Rafa tem uma agenda, tem compromisso E vamos agradecer aqui Pela presença dele, por abrir essa Essa questão da sua agenda Que a gente sabe Que é tudo complicado, você inclusive veio essa noite Chegou hoje, né, de viagem Pra nos atender, a gente agradece demais Essa oportunidade E Agradeço muito o sucesso na sua carreira Muito obrigado Que traga bons fluidos Fluidos e frutos Da sua vida Muito obrigado Queria agradecer aqui também Pode contar sempre comigo, viu gente Quando vocês precisarem, pra me chamar, que eu tô ouvindo Não tem essa de cansaço, a gente chega e vai atender mesmo Quero mandar um beijo pra galera De São Paulo, Guarulhos, região Super beijo Tamo aí na área Qualquer coisa Se quiser um sertanejo Me chama Que eu tô à disposição de vocês, tá bom? Falando um pouquinho da galera de Guarulhos Se a galera de Guarulhos quiser contratá-la Como é que tem a agenda pra essa semana? Como é que tá meio apertada? Tá meio apertada Essa semana realmente tá um pouco corrida Sim, porque a gente tá com bons trabalhos Mas entre em contato com a gente lá Que a gente com certeza vai ter uma data pra vocês sim, viu? A gente sempre tá disposto a atender vocês Pode entrar em contato que é super fácil pra gente conversar tudo Inclusive Também pode ir direto nas redes sociais Também conversar pelo Facebook também Que vai ter uma galera já pra atender vocês lá Espero contar a de vocês, viu? Um super prazer hoje estar falando aqui pra essa galera de São Paulo E obrigado pela oportunidade mais uma vez E quando precisar pode me chamar Que estou aí pra atender vocês mesmo, cara Nós é que agradecemos a oportunidade E desejo sucesso no seu programa Vou estar sempre acompanhando Tá? Você é o primeiro de muitos que virão Você pode ter certeza, viu? Nós temos aqui inclusive os colegas de redação aqui Que é a Meg, né? Que tem um programa na quarta-feira Ela também tava querendo fazer com você uma entrevista Depois se tiver agenda Me parece que a sua agenda tá meio complicada Mas A gente agradece aí A sua boa vontade A humildade E a presteza Gente Vamos achar vocês um pouquinho agora Com as músicas de Rafael Estou lendo Ao vivo Muito obrigado Valeu, galera Tchau, obrigado Tchau 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 Tchau